Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar com tua mente Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responda essas mensagens, tu é bom, vai, eu quero ficar com você Quando lembrar da gente, não tô tirando a roupa, cê vai querer o beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o roqueiro é que deixa louca Quando lembrar da gente, não tô tirando a roupa, cê vai querer o beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o roqueiro é que deixa louca Eu não me apanho Marcelino, construindo para você, tanto na cidade como no interior Onde é que cê tá? Fala pra mim Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar com tua mente Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste se esconder Responda essas mensagens, tu é bom, vai, eu quero ficar com você Quando lembrar da gente, não tô tirando a roupa, cê vai querer o beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o roqueiro é que deixa louca Quando lembrar da gente, não tô tirando a roupa, cê vai querer o beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o roqueiro é que deixa louca Em nome de Swim, Cosmetics, Avon, Perfumaria e Variedade Eu tentei te esquecer, eu falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas o corpo é perto Você beija o seu fogo, só tem um toque que deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? Quem é por que tu senta com carinha de neném? Quem é por que tu senta? Quem é por que tu senta? Quem sabe por que que tu me tem? Quem é por que tu senta com carinha de neném? Quem é por que tu senta com carinha de neném? Quem é por que tu senta? Vai! Eu tentei te esquecer e falei com sucesso Eu até te quero longe, mas não consigo é perto E o seu beijo, seu fogo, o teu toque me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? E é por que tu senta com carinha de neném E é por que tu senta com carinha de neném E é por que tu senta Sabe por que é que tu me tem? E é por que tu senta com carinha de neném E é por que tu senta E é por que tu senta com carinha de neném O nome dele é Rezinho do Teclado Com a vinagreta Este dia eu não sei, 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 não sei Fazendo aquele chão de farra Vai lá, vai lá, vai lá O nome dele é Rezinho Lник Foi por que tu senta com carinha de neném Rez do Teclado Foi por que tu senta com carinha de neném E agora eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei E nunca pare, nunca pense, nunca diga não E nunca nunca a razão Esse amor Que é feito de rio seu Esse amor Sempre me pertenceu Esse amor que leva a loucura Tentar sonhar e enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 me dá prazer Esse amor que leva a loucura Tentar sonhar e enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 me dá prazer Esse amor Ainda é seu Sempre me pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não E nunca tem a razão Esse amor Que é feito de rio seu Esse amor Sempre me pertenceu Esse amor que leva a loucura Tentar sonhar e enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 me dá prazer Esse amor que leva a loucura Tentar sonhar e enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 me dá prazer Presta sonhar e manicure Essa chama Iara manicure Iara manicure Chama Chama-los 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 Compreitaria Eri-tei Eri-tei Segunda caminharia Rapaz, ela não mexe E já corrida Minha galera Hoje é sem limite Já preparei o uísque Afarrado do caminhão E pra rir Maqueiro Bota Pelo seu lado E hoje nem a pauta Eu tô Mudando o chão As gatas Bebem Desce até o chão Voando o uísque Dançando Porrozinho Batendo em volta E sobe Poeirão Esmaquei Rama Nossa Presta E hoje Tem Pé de gado Paredão Na roça Louca Andrada Sacolada E hoje Tem Mas tá ligado Os tipos No chão E o raqueiro Tá pegado E hoje Tem Mas tá ligado Paredão Na roça E o raqueiro Tá pegado E hoje Tem Mas tá ligado Os tipos No chão E o raqueiro Tá pegado Precisão de Recaga Parça Reaçua Felipe 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 Guida Era o preço Era o preço Não é o preço Ó E já Corrida Minha galera Hoje É sem limite Já preparei Um frizz Atarrado Caminhão E traje de Vanqueiro Bota Pelo seu lado E hoje Nem a pau Eu duro No colchão As gata Bebem Descem até o chão Virando Líquida São Que é famosinho Batendo Bota E sobe Poeirão E vai Que já Na lua E hoje Tem Tá ligado Parando Na nossa Mulher Pra dança Colado Hoje Tem Tá ligado Poste Bom de chão O raqueiro Tá pegado E hoje Tem Tá ligado Parando Na nossa Mulher Pra dança Colado E hoje Tem Tá ligado Poste Bom de chão E o raqueiro Tá pegado E seus pais Com você Alves Passou Diretamente Demi ali Pra todo Brasil Tá Chama No sonho Chama No sonho Acosta A metade É do resívio E não Descemente Comércio Cosméticos Espeto Maria E Varendade Belém Nova Canal Silêncio Produto Sabor O nosso Sol é Mas Se você Vai Dançar Piseira Da rola De Nova De Pará Estar Na roça É assim Segura Minha Põe Você Roda Flam E Dança Se Comigo Vem De Latinho Que eu Te Sigo Vai Comigo Pra valer Só eu E você Vem Dança Se Joga No Passinho E Vamos Juntos Chame Gá O Piseiro Vai Poupar Vem Vai Dança Se Joga No Passinho E Vamos Juntos Chame Gá O Piseiro Vai Poupar Precisou De Manicure Com Qualidade E Ar Manicure É Só Chamar Cançado E Ar Manicure A Closta Do Mil A Metalera Do Rei Cerveu O Nosso Sério É Mas E Você Vai Piseiro Da Rosa De Nova De Pará Pesta Na Rosa É Assim Segura Minha Porque Você Roda Pra Mim Vem Dança Se Comigo Vem De Ladinho Que Eu Te Ensino Valha Comigo Pra Valer Só Eu E Você Vem Dança Se Pra Mim Se Chame Não Passinho E Vamos Juntos Sane Vem Piseiro Vai Bombar E Vai Dança Se Pra Mim Se Joga No Passinho E Vamos Juntos Sane Vem O Piseiro Vai Bombar Em nome de Totó Totó De Rogaçó De Roga De Conforça Pé Se na Pé Se na Mida Gravão Vem Pra Vem Sua Música Ponto Com A Passando Farrão Julipe Nagueta Messias André Chama Chama-nos Chama-se Chama-se Em nome de Dão Dó De Vogaçóis Pé Sina Mida Gravando Por A Pé Música Me Entreguei Não Achei Que Minha Vida Teria Mudar Tô Confuso E Meu Mundo Ficou Perdido Irão Nela Encontrar Ilusão E O Coração Se Envolver Em Uma Traição E Eu Vacilei E Não Fui Capaz De Evitar Eu Fui Mas É Demais Por Onde Eu Vou Sem Teu Amor Eu Não Consigo Já Nem Sei Quem Sou Sei Que Errado Mas É Tão Lindo Eu Vou Viver Esse Amor Proibido Sou O Por Você O Nome O Pé Os Pó E Por Você Pensei Os Teclados Felipe Nagueta Pensei No Tanto Tento Fazer Um Show De Barra Chama Me Entreguei Não Achei Que Minha Vida Ia Mudar Tô Confuso E o Meu Bundo Ficou Perdido E não Quer Encontrar Ilusão E pro Coração Se Envolver Em Uma Canção E eu Asse E Não Fui Capaz De Evitar Meu Fumaça Demais Por Onde Eu Vou Sem Teu Amor Que Eu Não Consigo E Nem Sei Quem Sou Sei Que É Errado Amor Proibido Esse Amor Proibido Se Eu Vou Por Você Vereador Angelo Glória Esse Esse É isso que eu vou sentir Uma vez que eu venho a sua sorte Porque se toda vez que eu descofrer Assim eu volto Eu volto Eu volto atrás de a minha decisão E pelo bem do coração E você também é bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tem que fazer E tanto ele roda pra você E olha que morena Vem como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta ao seu amor Me dá de volta ao seu amor E olha que morena Vem como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta ao seu amor Me dá de volta ao seu amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu venho a soar só Por que cada vez que eu tô sofrendo Se eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão E pelo bem do seu coração E você pode até ver, mas eu não Eu não Eu faço tudo o que eu quero fazer E tanto é de roda E pra amar você E pra amar você E olha que morena, bem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta ao seu amor Me dá de volta ao seu amor Olha que morena, bem como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dá de volta ao seu amor Me dá de volta ao seu amor Ó, fézinho, fézinho É pra curtir, é pra tacar nos paredões E pra quem era só esqueminha Um lance de semana Por que na minha cama Por que na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama, me ama, me ama Só quer a minha cama Só quer a minha cama E pra mim Só quer a minha cama Eu faço a roupa Eu faço a roupa Eu faço a roupa E vou passar a ruida Bora rir, bora rir Bora rir, bora rir E vou passar a roupa Cuida das suas amigas E trabalhando no time de barra Pra dormir, domingo, domingo Me se enferrou Se apaixonou E diz que eu sou seu passapento Passapento é porra Eu passo a boca, eu passo a boca Eu passo a boca, eu passo a boca E diz que eu sou seu passapento Vou passar tempo é porra Eu passo a muma, eu passo a liga, eu passo a boca Eu passo a muma, eu passo a liga, eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu passo a muma, eu passo a muma Eu passo a muma, eu passo a muma, eu passo a muma 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 Eu passo a muma Eu passo a muma, eu passo a muma Eu passo a muma, eu passo a muma Eu passo a muma, eu passo a muma Então me engana na minha goela Olha a vontade de ligar E mais solopiado Toda a vida dela Só resta a proteção de tela Então me engana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Planto gole na bebida Sem nota E embriagar no rosto Resolindo E com sua boca Ouvindo o reizinho Quando bate a saudade Vejo as mesaias E a foto dela Em minha proteção de tela Então me engana na minha goela Olha a vontade de ligar E mais solopiado Toda a vida dela Só resta a proteção de tela Então me engana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Em minha proteção de tela Então me engana na minha goela Olha a vontade de ligar E mais solopiado E mais solopiado Toda a vida dela Só resta a proteção de tela Então me engana na minha goela Chama com sucesso E seus boi ao vivo Opa, mazão Queixou a música Ponto com Chama no sonho Rezinho dos teclados E mais solopiado Na guitarra Chama, chama Verem ator Elgênio Gomes Esse sim É morar Chama E só as mães Só as mães Tô com saudade De beijar você Poder fazer Amor em meu ar E eu tô com saudade Eu aposto Você pode aguentar Eu conheço De longe esse olhar Mas eu não me importo Sem dizer O desejo Que eu tô de você O meu colinho Fiquei tua sentada E então senta danada Então senta danada O meu colinho Fiquei tua sentada E então senta danada Então senta danada Em nome de associação Comunhecada De remanescentos Globola de Viareto Apoio o presidente Gacira, né rapaz Olha aí Chama Oi Em nome de Totó Divulgações Gacira vem aqui Tô com saudade De beijar você Poder fazer Amor em meu ar E eu tô com saudade Eu aposto Você pode aguentar Eu conheço De longe esse olhar Mas eu não me importo Em dizer O desejo Que eu tô de você O meu colinho Que tu é sentada E então senta danada Então senta danada O meu colinho Que tu é sentada E então senta danada E então senta danada Acosta no palco Se vai Catarina A coxa Missão Põe Fazerão Vivo Quem te vê Quem te dá like E não tá visualizando Se solta E não tá visualizando Se solta E eu tô na caixa Que você bebe Eu tô na cama Que você pega Que não vai me esquecer A seita Que não vai me esquecer A seita Você tá voando tão mal Nessa superação digita E é história sorrida É história bebendo História lançando Coroa que bebe chorando Que bebe chorando E é história sorrida É história bebendo História lançando Olha que bebe chorando E bebe chorando E ainda acaba me ligando Que não vai me esquecer Que não vai me esquecer E não vai me esquecer A organização Soraya e Márcio Encantado Acosta bebendo E quem te vê E quem te vê Quem te dá like E não tá visualizando Se solta E não tá visualizando Se solta E eu tô na caixa Que você bebe Eu tô na cama Que você tem E não vai me esquecer Aceita E não vai me esquecer Aceita Você tá voando tão mal Nessa superação digita E é história sorrida É história bebendo É história dançando Olha que bebe chorando Que bebe chorando E é história sorrida É história bebendo É história dançando Olha que bebe chorando Que bebe chorando E ainda acaba me ligando Tá sem variedade Aninha organização Aninha em Lacerda Chama-nos a A coxa Dá-me forrar Dá-me forrar Felipe Nagu É o nome dele Em nome de voz Paz do Lucero Pizzaria André do China Localizada em Kikarabu E você disse adeus Pro meu coração Sem querer ouvir Não deu opção Tá machucando demais O meu coração Tô bebendo Pensando em você Em você Tô virando garrafa Amorando no bar Sentindo saudade De você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo Olá E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Que vem me atalou Nessa vontade É hora de sofrer Precisou de regra É só chamar Pileminense Viva o claro Oi E você disse adeus Pro meu coração Sem querer ouvir Não me deu opção Tá machucando demais O meu coração Tô bebendo Pensando em você Em você Tô virando garrafa Amorando no bar Sentindo saudade De você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo Olá E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Que vem matá-lo Essa vontade É para de sofrer Em nome de Associação Comunitária dos Evanescentes Dos Filabolas De Minharia Organização Presidente Gacilha Oi Vai Vai E o adiu a vez Não pode É aquele amor que vou pra trás Você me usou, você me tive assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque te amo demais Porque eu te amo E vai Mas de uma vez não vou te falar É aquele amor que vou pra trás Você me usou, você me tive assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez E de dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Eu não te quero mais